Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, no vídeo de hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente Bruno Armando sobre o BBB24. É isso mesmo, ele contou um pouquinho sobre o futuro de cada participante lá no jogo, tá? Disse quem tem chance de ganhar esse BBB, quem pode ser eliminado logo. Então são previsões sobre os participantes do BBB, gente, são previsões novas, atualizadas. Hoje que é dia 17, né? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024, tá? Estou falando a data para vocês situarem e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, dá seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, a cidade, o estado, de onde você está falando. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega, então comenta aqui embaixo. Eu estou sempre aqui em São Paulo, capital. E você está onde? Escreve aqui, tá bom, gente? Então vamos acompanhar as informações trazidas pelo vidente Bruxo Armando a partir de agora. Ah, então, interessante. E sobre a Beatriz? Sobre a Beatriz, muita positividade, tá? Tem que se afastar também do participante da Vi. Eu vejo que mexeu um pouco com o psicológico. Algumas coisas que eles conversaram, algumas coisas que foram ditas para ela, mexeu muito com o mental dela, mexeu muito com o mental dela, negativou ela um pouco. Ela pode ter alguma briga com algum participante lá dentro do reality show, tá? Mas, aparentemente, positividade para ela pode sim chegar a ser uma das finalistas. Tá. Isso que eu ia te perguntar, porque o Davi falou na festa, né? Como se ele estivesse tendo uma premonição que ela ia sair logo, que ela não ia nem ter festa do líder, né? Então não tem nada a ver isso aí, não. Não é uma premonição. Não, tudo baboseira. Tudo baboseira. E outra? Não é todo mundo que faz previsão e não é assim que funciona, entendeu? Dificilmente você encontra alguém que realmente tenha o dom de falar as coisas e acontecer, tá? E não funciona assim. Não é numa festa que vai vir uma previsão, entendeu? Você tá lá no meio da festa, onde tem bebida, onde tem negatividade, onde tem um monte de coisa, que vai vir uma previsão assim do além e vai falar pra você, tá? Então um pouco... é pra se contrariar um pouco, tá? Entendi. O que mais? Então pelo que eu entendi, na final aí pode estar o Davi, Isabela e Beatriz, né? Isso mesmo, André. A Esther Correia colocou aqui, tem possibilidade de ser dois homens os finalistas? Dois homens estar na final? Não, um homem só. Um homem só, entendi. Provavelmente deve ser o Davi. No caso, pode ser esse pódio mesmo, tá? Isabelle, Davi e Beatriz. Entendi. Deixa eu ver aqui. E pro Rodriguinho, o que você vê pra ele? Rodriguinho, um pouco de negatividade que pra ele também, tá, André? Acredito que ele não vai ter vida longa aí no reality show, não, tá? E ele pode ser eliminado aí em algum tipo de paredão duplo, alguma coisa assim. Tá. Enfim, então o Rodriguinho pode ser eliminado aí. Quem mais? E sobre o MC Bin Laden? MC Bin Laden, caminhos abertos aí pra ele, tá? Positividade na parte financeira, profissional. Tá melhorando bastante aí, referente ao público, tá? Porém, ele não chega aí, não chega aí ao top 7. Ele acaba saindo aí até o top 7. Hum, tá. Entendi. Quem mais? Ah, outra coisa que você acertou, né? Que foi o relacionamento aí que você vinha falando desde quando os dois começaram a ficar juntos, da Deniziane e do Matheus, né? Você falou que esse relacionamento não ia durar, não ia durar. E aí... E acabou, né? Até o momento acabou, né? Acabou, André. Acabou, acabado aí. Relacionamento do... Do Matheus e da Deniziane, tá? É... O pessoal tava falando muito Ah, mas eles vão voltar, que não sei o quê. Mesmo se eles voltarem, pessoal. Não vai ser um relacionamento que vai durar, não. Tá. Então, não é um casal que tem futuro. Mesmo voltando, não vai dar certo. Não. Hum, hum. Entendi. E você percebe que... Ele gosta... Parecia que ele gosta dela de verdade, né? Porque ele até chorou. Você vê que ele gosta dela de verdade? É. Gostar, gosta, tá, André? Mas eles têm algumas incompatibilidades, tá? E eu vejo também que foi uma coisa de muito... É... Eu acredito que foi mais... É... Uma coisa meio fogo com gasolina, entendeu? É... Acendeu o fósforo, deu aquela explosão. E assim... É... Acredito que ela não tava pensando direito, entendeu? Quando ela quis assumir esse relacionamento. E deu um estralo aí, acordou pra vida. Entendeu? E eu acredito que ela tá bem... Pensativa ainda sobre esse relacionamento. Mas eu vejo que é algo que não tem futuro. E o futuro deles no jogo agora, né? Ele e ela, assim, tem muito tempo lá dentro. O que você vê sobre isso? Olha, ele tem, tá? Ele tem. Ela pode sair antes. Hum, tá. Então ele fica mais tempo e ela pode sair antes. Sim. Tá. Aí, então, vocês conferiram, né, gente? As informações trazidas pelo Vidente, o Bruxo Armando. Comenta aí o que você achou. Deixa seu comentário, a sua opinião. Quero saber também. Leio todos os comentários de vocês. Comenta aí. Se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. Compartilha o nosso vídeo. Pra que ele chegue sempre o maior número de pessoas, tá bom? Eu volto, então, daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito. Me segue lá no Instagram. Esse que tá na tela. Arroba André Pontes. Acesse o nosso site. Colunadatv.com Que tem outras informações também. Fiquem ligados aqui no nosso canal. Porque todos os dias tem vídeos novos. E daqui a pouquinho tem mais um, hein? Fiquem ligados aí pra não perder o nosso próximo vídeo. Que começa daqui a pouquinho. Eu tô te esperando. Até já.